e fala pessoal seja bem vindo aqui no canal e hoje eu quero falar sobre um assunto diferente eu tô querendo gravar esse vídeo para falar sobre a chupim é uma plataforma que eu tenho comprado algumas coisas lá eu achei super barato igual por exemplo eu comprei esse tênis nike aqui custou 49 reais muito bom muito confortável e lá não tem só esse não lá tem muitas outras marcas lá de tênis feminino tênis masculino tem sapatos tem sandálias e roupas e eu resolvi me afiliar a chupim para indicar produtos de lá que acontece quando eu vou pegar algum produto para divulgar eu pego produtos que não têm frete que tem preços mais em contas e usando o meu link você paga mais barato então eu fiz uma seleção uma coleção de produtos de vestidos tênis e alguns produtos de cozinha e o link eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para você ir lá e conhecer mesmo que você não compre mas eu convido você para ir lá conhecer minha coleção tá bom eu já comprei esse tênis aqui eu já comprei retrovisor para o meu carro que eu não tava achando em loja nenhuma aqui 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 em belo horizonte e eu achei na chupim e chegou rapidinho eu mesmo instalando o retrovisor no meu carro eu já comprei livro para colegas e hoje eu consegui vender um um negócio para segurança né o colega não trabalha lá com segurança pessoal um bastão retrátil eu consegui vender para ele e ele comprou bem mais barato ele tava achando de 150 160 eu achei de 95 reais para ele na chupim e ele acabou comprando tá bom então hoje é a gente não vai falar de trufa mas eu tenho uma coisa especial para quem vem de trufa eu achei também a forminha da bwb de silicone de três peças a mesma que a gente usa que a gente tem feito e as nossas trufas aqui em casa aquela de silicone e eu achei dela com para fazer 11 trufas de uma vez ela está na faixa de 16 reais mas se você comprar duas três forminhas que eu acho que vale a pena é muito mais barato que na loja você não vai pagar a frete e também vou deixar o link dessas forminhas aqui embaixo na descrição do vídeo tá bom a mais eu não quero nenhum desses produtos na sua coleção eu preciso aí de um fone de ouvido eu preciso de um rádio não tem problema sempre em contato comigo no whatsapp vou deixar aqui na descrição do vídeo pode entrar em contato comigo também no instagram também vou deixar o link do instagram aqui na descrição e também na minha loja que eu tenho lá na minha página no facebook também vou deixar o link também aqui na descrição você clicar e você já cair direto lá na minha página tá bom então é para fazer o cadastro lá na chupim é muito fácil se você já tem o cadastro não precisa só clicar no link comprar mas se você não não tem cadastro na chupim para comprar é muito simples você vai entrar no site da chupim você vai colocar o seu telefone você vai fazer uma senha confirmar essa senha aí a chupim vai mandar um código para confirmar né e vai mandar por whatsapp ou por sms você coloca lá o código confirma e tá pronto o seu cadastro depois você volta lá no link clica e faz a compra tá bom se você também tiver alguma dúvida para comprar comprar também você pode entrar em contato comigo aqui nos comentários me chamar que eu posso te ajudar tá bom eu espero aí que vocês venha me ajudar vai ter essa seleção de vestidos todos que estão aqui na tela aqui ó eu separei vários tênis também tanto masculino quanto feminino tênis aí ótimos para você ir para academia para fazer caminhada para você trabalhar e também alguns utensílios para comprar a cozinha que eu também achei né com preço super barato que você pode estar aí comprando usando meu link tá bom então clica lá no meu link na minha coleção para você conhecer tá bom então eu espero aí que você né tenha gostado desse vídeo já te peço desde já para você se inscrever no canal ativar o seu sininho para notificação dos próximos vídeos espero que você seja o meu cliente né meu afiliado aí na chupinha para tá me ajudando eu também vou estar colocando alguns produtos lá na minha aba comunidade aqui também é no meu canal do youtube tá bom que lá na aba comunidade também vai ter alguns produtos lá com link você pode estar comprando lá também tá bom então desde já eu te agradeço né a sua companhia até aqui e peço para você entrar em contato comigo caso você precisa de alguma coisa na chupinha que eu vou estar te ajudando aí tá bom muito obrigado um forte abraço e até o próximo vídeo valeu